Música Tamo junto pessoal, bem vindo a mais um vídeo no nosso canal E hoje eu consegui pegar o homem aqui na roça Tô aqui na horta do Rogério, tava de passagem, tô até com a bicicleta parada aqui Mas não tem como passar pela horta dele e não gravar um vídeo Porque essa horta é bonita demais Rogério, parabéns pela horta, ó atrás dele aqui Como tá bonita essa belezura aqui Rogério, o que o senhor tem plantado na sua horta hoje? Salsa, quento, couve e alface Salsa, quento, couve e alface Rogério, uma curiosidade que eu tenho aqui Eu vivo aqui na sua horta, mas nunca te perguntei quantos canteiros você tem aqui no total 310 310 canteiros que o senhor toma conta sozinho? É Rapaz, depois que eu falo que o cabo é trabalhador, não tô exagerando É trabalhador demais 310 canteiros Do que o senhor falou que tem aqui, Rogério, o que você tá colhendo? Só tô colhendo couve, só por enquanto Só couve? É a couve-manteiga? É Certo Os seus alfaces, Rogério, já tá quase no pontinho de colher Pra semana já começa? Pra semana já começa? É Já tem pedido já? Já Olha, maravilha Rogério, e pra passar pro pessoal assim Quanto tá valendo aqui uma caixa de alface? 80 reais 80 reais Não baixou o preço aí, Rogério? Não baixou nada Isso é bom, hein? Muito bom mesmo Rogério, o que achou da enxadinha? Mostra pro pessoal a enxadinha aí Enxadinha é boa, hein? Aí, ó Enxadinha aqui que eu tenho pra vocês Se interessou na descrição tem o nosso contato aí Chama Rogérinho Adorou Aqui ele tá limpando a plantação de salsa dele Rogério Essa salsa do senhor aqui, quantos canteiros tem? 84 84 canteiros de salsa Quanto tempo faz que o senhor plantou? Mais ou menos 40 dias 40 dias? É Quanto tempo assim, Rogério, aqui mais ou menos pra você começar a colher a salsa? É 90 dias a salsa 90 dias? É 90 dias Mas também depois que você dá o primeiro a colher Você colhe bastante tempo, ou não? Colhe bastante 5, 6 cortes 5, 6 cortes? É Rapaz, 5, 6 cortes vai ser salsa, hein, Rogério? É Vai ter cliente pra tudo isso? Tem, pô Tem, né? Rogério, tem uns cliente bons de salsa, assim Rogério É uma das primeiras vezes que eu venho aqui E você tem pouca cebolinha plantada Por quê? Porque a chuva estragou, né? Estragou, né? Aí você resolveu Só tem 10 canteiros pra fazer muda ali Sobrou Só pra fazer muda? É Ah, tá certo Rogério, mais uma vez parabéns pela horta E eu vou dar um giro aqui Pra mostrar pro pessoal como tá essa belezura de horta sua Valeu Valeu Rogério, quanto tempo faz que o senhor é agricultor? Que eu mexo aqui em São Paulo, em horta 15 anos 15 anos? É Mas o senhor já veio de onde? Em Pernambuco Pernambuco São Bento do Una? São Bento do Una Veio de lá Lá o senhor mexeu com horta ou não? Não Então aqui tem 15 anos que o senhor é agricultor E sempre aqui na região de Mogi das Cruzes Sempre aqui na região de Mogi mesmo Boa, Rogério Só trabalhou nessa horta sua aqui ou já trabalhou em outras hortas por aqui na região? Já trabalhei de empregado um bocado de tempo Um bocado de tempo? É Agora toca a sua hortinha aqui É 300 canteiras Aqui nós estamos bem no finalzinho da roça dele Onde ele plantou alface crespa Tem umas mudinhas de alface crespa nos canteiros tudinho aqui Rogério é esperto Quando o mato já está desse tamanho aqui Ele já vem com a inchadinha Ele está ali terminando os últimos canteiros de salsa dele Terminou lá, ele vem para cá Já deixa tudo no esquema para não nascer mato Porque você vem, passa a inchada nesse matinho pequeno Ele já morre O alface vai pegando força Depois você dá mais dois cortinhos Facinho e rapidinho Vou mostrar para vocês como ele está limpando a salsa lá Rogério, eu estava comentando com o pessoal ali Sobre o jeito que o senhor limpa a roça Você deixa os matinhos pequenos Vem, só passa a inchadinha Está vendo? Economiza muito tempo e é bem facinho Passou no meinho O matinho está miúdo Já vem com a inchadinha Afocou a terra Vai adubar Rogério, vamos falar um pouquinho sobre o adubo na salsa para o pessoal? Bora Qual o adubo que o senhor usa aqui nessa salsa? Adubo de cobertura mesmo De cobertura, 25, 15 E aqui Rogério, o senhor passou a inchadinha aqui Já chega com o adubo depois? Já chega com o adubo Logo em seguida Ali para baixo já jogou? Rogério, faz tempo que o senhor jogou ali para baixo? Eu joguei ontem Jogou ontem? Está adubando com o dia Então o granulado dá para ver ainda Porque eu vou te falar Rogério Olhando daqui Parece que o lado do fundo está maior do que aqui Olha que beleza Dá para controlar também na adubação, né Rogério? Para não vir tudo de uma vez Não, mas ele deve ter tido tudo É, né? É, ele e a equipe dele tira bastante, né? Tira Aqui já estamos na parte que ele adubou o canteirinho de salsa Está vendo? Coloca Carreirinha sim, carreirinha não Carreirinha sim, carreirinha não Está vendo? E assim ele aduba toda a roça dele Passou a inchadinha Afofou um pouco a terra Chega com o adubo Aqui é onde eu falei que a salsa está maior Está maior mesmo Dá para ver no olho Aqui aí Começou a plantar por aqui, né? Teoricamente Vai chegar primeiro Vai até o fundão A rocinha limpa é outra coisa, né? Rapaz, mas que delícia Aqui nós chegamos bem no limite, ó Da salsa dele E da plantação de alface e crespo Como ele tem bastante alface e crespo É muito alface, né? É que é a alface que acaba mais E aqui O canteirinho de salsa Do outro lado aqui Da valeta Ele tem plantado coentro Esse é a plantaçãozinha de coentro dele Que acabou de adubar também, ó Pode ver Tem uns canteirinhos tudo limpinho de coentro Coisa bonita também, ó O coentro, ó E lá na frente está A couve e a cebolinha Bora lá ver Aqui chegamos no limite De onde ele limpou o coentro Daqui para cá Não está limpo, ó Está vendo? Vamos comigo, ó A diferença de uma horta Cheia de mato Que aqui está cheia de mato E a diferença de quando a horta está limpinha É outra visão, né? Aqui são os canteirinhos de cebolinha dele Para muda Canteirinho de cebolinha para muda Normalmente o pessoal não limpa muito Aqui está Está limpinho Está sim Mas eles não ligam muito para limpar Por quê? Porque vai arrancar E transplantar Cada canteirinho desse aqui Dá para ele plantar em média De quatro a cinco canteiros Talvez até mais Dependendo Da toceira que você usa para plantar Está vendo? Uma toceirinha Será que? Um, dois, três Você pode tirar três Se você for tirar de um em um Tira meia dúzia Mas Enfim Depende da toceira que você for plantar Essas daqui São tudo A cebolinha para muda Da roça dele Do outro lado aqui da vala Alpacinha Crespinha Quase No ponto para colher Vou mostrar bem de pertinho Essa daqui está ponto para colher Bonita, hein? Essa é da qualidade brida O pessoal planta dela bastante aqui Na época do frio Planta bastante também Porque ela é mais resistente Já plantei muito da brida Super recomendo Para quem quiser plantar Desse lado aqui Por fim A plantaçãozinha De couve-manteiga dele Que eu mando muda para vocês Está vendo aqui? Achei de dar uma desbrotada aqui Essa é uma mudinha de couve-manteiga Pegou Plantou na terra Ela nasce Dá os brotinhos Igual esse aqui E você enche uma roça Rapidinho Tá bom? Tamo junto Ó que beleza Porta bonita, né? É bonito demais Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto